O que é nidação? Eu recebo muito aqui essa perguntinha. Nidação é o momento que o óvulo fecundado, ele se implanta, ele se enraiza ali no útero, tá? Aqui na imagem, ó. Então, o óvulo fecundado, ele vai se implantar. Nesse momento que é da implantação, ele vai fazer um pequeno buraquinho. Posso ser, tá? Que venha escorrer um pouquinho aqui, porque aqui é uma camada recheada de sangue, tá? Um solo fértil. Então, por ele ali fazer um buraquinho e entrar aqui esse óvulo, possa ser que venha vazar um pouquinho, pequena quantidade desse sangue que você vai identificar no momento. Xixi. E você se limpa ali no papel, uma coloração de um sangue escuro, amarronzado, ou até mesmo um sangue bem clarinho, mas para um rosado, tá? Você vai detectar aí, talvez também na sua calcinha, que fica aí melando a calcinha. A anidação, ela acontece com todas as mulheres, tá? No momento ali da concepção. Agora, este pequeno sangramento, possa ser que não venha acontecer com todas, tá? Eu, particularmente, não tive a presença deste pequeno sangramento da anidação, tá? Então, assim, se você não teve o pequeno sangramento da anidação, fique tranquila, tá? Até uma porcentagem pequena das mulheres que percebem isso. Outras acabam também nem percebendo este pequeno sangramento aí da gravidez. Até escreva para mim nos comentários, eu quero saber se você teve, você viu, aí este pequeno sangramento da implantação do óvulo, tá? Fecundado aí no seu útero. Escreva aqui para mim, ou se você não teve, tá bom? Eu quero saber. Um beijo para você. Um beijo para você.